Há cinco rodadas atrás, o Cozinho, tinha uma gordura boa, né cara? Seis, sete pontos do quinto. Agora, dois pontos. E é justamente o América. Isso causa uma certa tensão para o jogo, saber que o adversário tá ali coladinho na classificação? Boa tarde, Cozinho. Que satisfação, hein? Boa tarde. Torna o jogo ainda mais importante, né? É uma semana decisiva pra gente. Acho que nem quem ganhar vai conquistar o acesso, nem quem perder vai deixar de ter chances do acesso também. Mas é um grande passo pro vencedor da partida, moralmente falando, pro segmento da competição pra fase final da Série B, né? A gente espera fazer um grande jogo pra que a gente possa de novo abrir cinco pontos do quinto colocado e ter essa gordurinha aí pra reta final. O Atlético parou de vencer e no sistema defensivo não há problemas, porque também não tá perdendo, são quatro empates, né? E não tá tomando gol praticamente nesses jogos. Você vê essa questão da não vitória, o problema... O encaixe do ataque, a falta de tranquilidade ali na hora de um passo, na hora de fazer um gol, desatenção ali na finalização. Você vê esse problema pra essa não vitória? Acredito que sim, mas a equipe ataca toda e defende ela toda também, né? Acho que tá faltando sim fazer os gols, mas isso não é um problema do nosso setor ofensivo, e sim um problema do nosso time como um todo. E a gente também não tá levando gols por méritos de toda a equipe, pois a gente começa defendendo desde lá da frente a entrega de todos os atacantes pra que possa evitar o máximo possível as jogadas ofensivas da outra equipe. Então, acho que é um ponto que a gente tem que melhorar, voltar a fazer gols, voltar a marcar mais de um gol por partida, pra que possa dar uma tranquilidade pra gente dentro do jogo, pra que a vitória possa voltar naturalmente. Ruzinski, boa tarde. Boa tarde. E é um jogo que não permite erros pro Atlético, né? Um Atlético que perdeu alguns pontos em casa, contra o Brasil de Pelota, se empatou com a Ponte Preta, Cuiabá, enfim. E agora enfrenta um confronto diretíssimo contra a equipe do América Mineiro. O que fazer pra não perder pontos novamente pra esse jogo tão importante agora? É entrar totalmente focado e concentrado. É um jogo em que quem cometer menos erros vai sair vitorioso, e a gente espera que seja a nossa equipe. É um jogo muito equilibrado, né? A equipe do América é uma boa equipe, cresceu bastante na competição, a gente também tem os nossos méritos dentro da competição. Então vai ser um grande jogo, o que a gente espera contar com o apoio do nosso torcedor, o Fator Casa, pra que a gente possa fazer um grande trabalho, pôr em prática aí os dias trabalhados que o Barroca fez com a gente, pra que a gente consiga o resultado positivo. E assim como aqui, do outro lado também, eles estão tratando esse jogo como importantíssimo, até porque é um time que tava nas ruas de abaixamento, e tem chances reais de classificação. Como é que você espera que o América vem sexta-feira pra enfrentar o Atlético? Qual a postura que deve ter? Ah, eles devem vir muito empolgados com a chance de poder ultrapassar a gente e entrar no G4, então... A gente tem que entrar ligado ao dobro, porque se não for dessa maneira, a gente vai ser surpreendido e vai ser derrotado em casa. Então, temos que entrar forte, sabendo que... Com inteligência pra saber o que fazer durante todo o jogo, focado. O equilíbrio mental muito forte, pois é um jogo que vai precisar bastante disso. E a gente espera a equipe do América bem forte, tentando a vitória a todo custo pra poder pegar a nossa vaga dentro do G4. Coslins, que é o jogo mais importante do ano pro Atlético até agora? Até porque o time, acho que são quase 20 rodadas, 23 seguidas no G4, né? Não sei se seguidas, 19 seguidas. Então, assim, só depende dele. Já se perder o jogo, Curitiba ganhar, enfim, aí já começa aquela. Já vai precisar de outros resultados, vai torcer contra os times que estão na frente, né? Mesmo que não seja a decisão, mas é o jogo mais importante até agora? Acho que sim, né? A gente, desde o início do ano, a gente sabia que o principal objetivo do clube, da diretoria, é o acesso à Série A. Então, tivemos a final do Campeonato Estadual, que foi importante, mas o primeiro objetivo do clube no ano é o acesso. Então, se levar por esse lado, é sim o jogo mais importante do ano pra gente. Como eu falei, quem vencer não vai ter garantido nada, e quem perder também não vai ter deixado de conquistar o acesso. Porém, é um jogo que dá uma gordura, caso a vitória venha pro nosso lado, dá uma gordura muito, muito importante pra essa reta final. E a gente tá tratando como o jogo mais importante do ano, e que a gente, o time todo, entre com essa mentalidade, pra que a gente possa ter êxito na partida. O time que enfrentou o Botafogo, enfim, teve até algumas mudanças na escalação, opções do Barroca, mas ainda não, ele não teve o tempo necessário ali pra trabalhar. Agora sim, né? Já vai ter uma semana de trabalho entre aquele jogo e esse, né? A gente já vai poder ver o dedo do Barroca nesse time do Atlético, e o que tem de diferente aí em relação à equipe do Wagner Lopes. Acho que sim, né? O Wagner foi muito importante pra nossa caminhada, os números que ele teve no Atlético são inegáveis, são muito bons, e ele saiu por cima, né, eu diria, do Atlético. A gente entende a posição do Adson, de querer trocar a filosofia de trabalho, de entender que o momento era pra uma mudança no comando da equipe. E o Barroca chega aí também com o seu trabalho, um treinador muito inteligente, jovem, com muita vontade de vencer. Só que a gente sabe que se nós jogadores não entender o trabalho dele, não fazer dentro de campo o que ele quer, ele não vai ter êxito. Então é uma união nossa com a comissão, com o trabalho do Barroca, pra que a gente possa pôr em prática da melhor maneira possível o que ele vem implementando nos treinos, que a gente consiga fazer o que ele quer pra que a gente consiga sair com a vitória. Kozlinski, depois de muito tempo, você acha que o Atlético entra pressionado nesse jogo contra o América? A pressão, ela tem toda partida, jogando dentro de casa, a gente sempre é pressionado a vencer os jogos. Então, acho que ainda mais por ser um confronto direto, se a gente perde pro América, eles passam a gente na tabela. Então, é a pressão em dobro. E a gente tem que saber lidar, ser experiente nesse momento, pra que essa pressão não nos atrapalhe durante a partida, que a gente possa fazer uma partida tranquila, concentrada, pra poder sair com a vitória. Eu queria que você falasse também sobre a sua renovação de contrato, três anos no Atlético, e quando teve a notícia da sua renovação, eu estava vendo nas redes sociais, os torcedores comentando, ó, o Kozlinski caminhando para ser ídolo. O último ídolo do Atlético foi o Márcio, o goleiro que ficou muito tempo aqui. Queria saber se é um desejo seu, porque é um contrato longo, três anos, o que te fez renovar com o Atlético por mais três anos? Bom, fiquei muito feliz com a renovação, era uma coisa que a gente já vinha tratando há algum tempo com o Ados, e acho que foi bom para as duas partes, para mim, para o clube, e eu espero retribuir dentro de campo toda essa confiança do Ados, dos torcedores, que tem no meu trabalho. Acho que, por tudo que eu já vivi aqui dentro do clube, o que eu já presenciei, foi o que me fez optar por essa renovação, um clube que nos dá toda a estrutura, um clube sério, que tem grandes projetos para o futuro. Então, quero dar a minha pequena parcela de contribuição para que nesses próximos anos a gente possa conquistar grandes coisas. E o carinho que a torcida tem, a adaptação que eu e minha família tivemos na cidade, isso tudo contou para que a gente pudesse optar por essa renovação. E aí, já pegando essa deixa, e o lado B daqui agora em Goiânia, o que você está projetando nesses três anos? Você veio para uma temporada, acho que está se adaptando, e agora, o que o Maurício Koslinski e a família, sei lá, projetam para o futuro? E você também para a carreira, o que você está projetando? Primeiramente, é conquistar o acesso com o Atlético, para que ano que vem a gente possa disputar uma Série A do Brasileiro. Acho que vai ser muito importante para o clube, e também para mim, profissionalmente falando. muda um pouco, pois o planejamento para mim era apenas para um ano em Goiânia. Claro que a gente sempre sabe que pode ter a opção da renovação, mas não era nada certo. E agora, com a renovação já efetuada, procurar escola para o meu filho, então, viagens da minha família para poder vir me visitar, e assim, a gente vai planejando o futuro passo a passo, e que, primeiramente, o que é mais importante é o acesso. Então, focar totalmente nesse acesso, para que nos próximos três anos o clube possa crescer, e eu posso estar ajudando da melhor maneira possível. Por falar em acesso, você tem uma experiência muito boa de acesso. Numa, o Havaí estava mal e arrancou, foi 2016, vocês tiveram uma bela arrancada e conseguiram acesso. E a outra, a mais recente, acho que vocês tiveram altos e baixos, talvez, não sei se seria tão semelhante ao momento do Atlético. O que você tem passado para os seus colegas nesse sentido? Essa oscilação, ela é normal, ela traz uma intranquilidade? Ou era melhor pegar, como se diz, aquela arrancada nos últimos jogos, que o Atlético deixou de ter? O que você tem passado e como é que você tem analisado esse momento? Acho que o panorama da Série B, ele é parecido em todos os anos. Sempre tem uma equipe que dá uma arrancada, esse ano é o América, ano passado foi o Goiás, em 2016, eu estive lá no Havaí, a gente deu uma arrancada. Sempre tem as equipes que se mantêm no G4 e no final dão uma oscilação. Equipes que deslancham, como foi o Fortaleza ano passado, esse ano foi o Bragantino. Então, tem que ter muita inteligência, saber lidar com o momento. A oscilação, ela é normal durante a competição, que vale ressaltar o tempo que a gente está dentro do G4, só que de nada vale se nesse momento final a gente sair. Então, é ter... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.